Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solusione Contábil. Bom, seja muito bem-vindo a mais uma apresentação da Solusione Contábil. Lembrando que temos centenas de vídeos que já tem ajudado milhares de empreendedores, milhares e milhares, centenas de milhares de empreendedores em todo o Brasil. E isso aí deixa a gente realmente muito satisfeito e muito feliz de poder ajudar empreendedor em todo o Brasil. E se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, você tem a possibilidade de descer um pouquinho aí o teu visor e tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. Você clica aí, conectado com a sua conta no Google, você já fica inscrito e você ativa aí também a notificação para que toda vez que subir um novo vídeo você também tenha acesso. Bom, hoje nós vamos falar da sede para a empresa do microempreendedor digital. A gente tem uma lei, uma nova lei para isso, que alterou a possibilidade do endereço do microempreendedor individual. Então vamos lá. Bom, a Lei Complementar 154, agora de 18 de abril de 2006, ela acrescentou o parágrafo 25 no artigo 18A da Lei Complementar, do Estatuto da Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, permitindo que o microempreendedor individual possa utilizar a sua residência como sede do estabelecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre a lei. Tá lá. O MEI poderá utilizar a sua residência como sede do estabelecimento, quando não for indispensável a existência do local próprio para o exercício da atividade. O artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, em 18 de abril de 2016, que foi a sua publicação. Bom, vamos lá. Pontos importantes. Primeiro, a regulamentação da lei. Toda a lei complementar, desde a 123 de 2006, que é a sua pequena empresa, ela passa por uma regulamentação e o Comitê Gestor do Simples Nacional tem essa responsabilidade. É como se estivesse traduzindo a lei para a execução, estivesse criando as possibilidades para que ela possa ser realmente executada. Então a gente precisa realmente dessa regulamentação e adequação das prefeituras. Então é muito importante, a gente sabe que a maioria do bem que empreendedor individual não tem atividades que são de alto risco. A gente sempre sabe que tem atividades que realmente são atividades mais simplificadas. E a preocupação também da prefeitura é em relação a isso. Então a gente tem atividades de periculosidade, que precisa realmente de uma regulamentação devida à segurança. Por exemplo, se você for vender gás, por exemplo, você não poderia fazer isso na sua casa, até por questão de segurança, que tem toda uma regulamentação. Mas a maioria das atividades, 80%, 90% das atividades, pode ser, de forma simplificada, pode ser aberto também pelo MEI e agora, a partir dessa lei, pode ser usado também a sua residência. Uma outra coisa também é que a Secretaria da Fazenda, sempre estadual, que regulamenta o ICMS e as inscrições estaduais, que são para as empresas comerciais, sempre se preocupou, porque a própria lei fala na própria fiscalização. A fiscalização não pode entrar na sua casa sem um mandato judicial. Então teria que ter um endereço separado da sua residência. E agora, para o microempreendedor, eles facilitaram isso. Então é muito importante que você, que está assistindo esse vídeo, procure um contador na sua cidade, até para entender a regulamentação da prefeitura em relação à interpretação dessa nova lei relacionada ao endereço também do microempreendedor individual. Bom, qualquer dúvida, você que já é cliente da Soluzione, já tem os nossos contatos. Para você que ainda não é cliente da Soluzione, nós temos aí o nosso e-mail, o contato arroba soluzionecontato.com.br e também o nosso telefone para tirar as suas dúvidas. Bom, para você, mais uma vez, que não quer perder nenhum conteúdo da Soluzione, que nós temos ajudado milhares de empreendedores em todo o Brasil, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, será um prazer muito grande ter você nessa comunidade de empreendedores que tem realmente crescido a cada mês e a gente tem a possibilidade de ajudar você também com o nosso conteúdo. Às vezes você está longe, a gente não consegue prestar uma assessoria mais de perto aí para você, mas através dos nossos vídeos nós vamos ajudar vocês a crescerem também como empreendedores. Tá bom? Fica com Deus, vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.